Calma aí! Você quer um vivo? É meio difícil fazer testes numa coisa morta. Toma. O que que é isso? É um tranquilizante especial. Vai derrubar um deles pra poder trazer até aqui. Eu tô muito perto, Deacon. Pode ser o último passo. Sim, senhora. Deacon, responde. Tava saindo pra achar uma lagartixa pra você. Ótimo. Tem uma específica que eu preciso, beleza? É, espera um segundo. Uma lagartixa específica. Ao sul daqui, perto da estrada Wren, tem um chalé turismo ativo. Ele virou o ninho de uma colônia de crianças infectadas. Lagartixas. Ok. Ok. Então me contata quando chegar lá. Desligue. Uma colônia de lagartixas. Ah, meu Deus. Eu preciso ver isso. Sgt. John, responda. Ae, Capitão. Tô numa missão pra Tenente Whitaker. Tô meio ocupado no momento. Entendido. Me procure quando estiver terminado. Estamos prontos pra testar a arma do Weaver. Desligo. Ah, merda. Bom, a Sarah não vai conseguir terminar antes do Weaver. Dá pra usar isso aqui. Sarah, cheguei. Você vai procurar uma fêmea bem jovem usando camiseta vermelha. Uma dessas de criança que diz tipo, gatinha fofa, esse tipo de coisa. Me surpreende que o coronel não tenha queimado esse lugar ainda. Eu disse pro Matt não tocar nesse lugar. Eu tava testando o sangue dos mais jovens por meses. Preciso deles pro meu soro. Ah, ok. Como eu vou pegar o que você quer sem matar o resto? Olha, eu não sei. Só faz o que tiver que fazer, ok? Preciso da fêmea de camiseta vermelha. Ah, oxe! Ah... Ah! Ah. Ah. Ah! 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 Peguei sua merdinha Jesus Como assim? Isso, nada bom Até que enfim Você quer um deles vivo? Vai ganhar um bem vivo E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL O coronel não permite intimidades entre praças e oficiais. Ah, não, não. Não dá pra aceitar essas coisas, senhor. Certo. Prossiga. Sim, senhor. Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai lá. Me ajuda. Peraí. Maravilha, estrapilizante. Pois é, mas a biologia deles é uma merda. O que quer que eu faça? Não tem como acertar a toa. Aqui, segura. Segura isso. É isso que eu tô trabalhando. Quanto tempo? Espera aí. Só mais um segundo. Segura isso. Puta merda. Puta que pariu. Caralho. Eu não sei o que você colocou aí, mas acabou com ele rapidinho. Puta merda! Espera aí. Você não... Estava criando uma arma biológica? Deus do céu. Você... Estava tentando curar? Eu pensei que... Tendo uma linha das células originais da Cloverdale, eu conseguiria criar anticorpos. E partir do vírus, e com engenharia reversa, ele... Jesus. E agora todo esse trabalho, tudo o que eu tava fazendo foi por nada! Eu não posso salvá-los. Nada vai conseguir trazer eles de volta. Então levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Você não viu o que aconteceu? Todas as células do corpo dessa criança explodiram! Por isso que não pode desistir. Por que chamou isso de criança? Faz ideia de quantas dessas eu matei? Em nenhum momento eu parei pra pensar... Isso aí já foi o filho de alguém? Olha, eu conheci uma garota. Ela falava dos frenéticos do jeito que você fala. Ela os chamava de pessoas doentes. Eu achava que ela era doida, mas ela olhava pra eles como você olha. Então, você me acha doida? Não, não. Eu acho que você é a primeira pessoa lúcida que eu encontrei em dois anos. Sabe, eu ainda lembro da noite que eu te perdi. Mas eu tô começando... A perceber que não foi na noite que eu te deixei no helicóptero. Foi na outra noite. Eu e o Buzzer fomos até o campo de refugiados, onde falaram que você tava, sabe? Só que tinha frenéticos por toda parte. Os helicópteros pegando fogo, pessoas gritando, tanta gente. Então a gente lutou e venceu. E o que a gente ganhou? Corpos. Corpos por toda parte. E eu conferi cada corpo, cada rosto. Devia ter uns mil, talvez mais. E eu conferi cada um deles. Foi nessa noite que eu te perdi. E o Buzzer... Você conhece o Buzzer? Ele só ficou tentando me manter vivo nos dois anos seguintes. Mas eu tava cagando e andando. Aí eu vi um helicóptero da Nero passar voando. E comecei a sentir alguma coisa. E quer saber que se foda, que se foda! Porque mesmo se ela estiver viva, sabe o que eu vou fazer? Eu vou achar ela e a gente vai fugir sem olhar pra trás. Porque eu não quero fazer parte de uma milícia. Eu não quero lutar numa guerra. Eu não quero viver num acampamento. Então por que você continua aqui? Isso por você. De tudo isso, eu vi como você trabalha. Eu vi a sua dedicação. A maioria das pessoas lá fora só quer sobreviver. E você tá aqui. Tentando salvar esse mundo de merda. É, tem. Não tô fazendo um trabalho muito bom. Então levanta. Sacode a poeira. E tenta de novo. Vamos voltar pra Cloverdale. Eles têm equipamentos melhores. Vamos investigar a pesquisa deles. Você faria isso? Me ajudaria? Sim, eu faria. E faria porque acredito nisso aqui. Não desista. Nós vamos pro norte. Isso, vamos pro norte. Dizemos que saímos em busca de suprimentos. Isso, mas não vamos voltar. Não vamos desertar. Você sabe que se nos pegarem, vão nos enforcar. Então morreremos juntos. Senhora? Sim. Dick. O coronel quer falar com você. Já tô indo. Pega o que precisa, eu já volto. Obrigada. Sim, senhora. Soldado do St. John? Coronel, senhor. Vem aqui, por favor. Estamos prontos? Coronel, senhor. Sim, senhor. Tudo preparado e carregado. A moto já tá carregada. Eu não sei se eu entendi bem. A arma do Tenente Weaver está pronta. Estamos prontos pra testar. É isso aí. Preparado pra queimar uma horda? Algum problema, soldado? Não, senhor. Não, não, não. É isso aí. Vamos nessa. Beleza, é assim que se fala, cara. Senhores. Esse é o começo de uma nova era. Prossigam. Tenente Weaver, comigo. Sim, senhor. Eu acho que você devia ficar aqui no alto e me deixar fazer isso sozinho. Que merda. Quer se matar? Não. E é por isso que é melhor eu ir sozinho. Olha, mesmo com os molotovs do Weaver, não podemos encarar uma horda inteira de uma vez. Não. Então, eu... Acho que eu vou descer lá. Chamar a atenção deles. Tentar atrair alguns de cada vez e correr. Aí eu dou um jeito de encurralar os frenéticos. Talvez algumas armadilhas. Aí eu explodo tudo. Olha, duas pessoas correndo lá embaixo serão caos. Vamos acabar atraindo a horda pra cima de nós. Não, você fica aqui. Fica de olho em mim. Se der merda, você desce de moto e me tira de lá. Tá? A não ser que tenha um plano melhor. Eu não tenho. Eu tenho mais molotovs e munição nos alforjes. Beleza, beleza. Essas paradas vão ajudar.